E vamos conhecer agora o túmulo da Hebe Camargo, a rainha da televisão brasileira. Eu vou na frente, e você, vem comigo? Tudo bem, gente? Quem puder dá um like no vídeo, se inscrevam no canal. Chegamos no cemitério Getsemane, que fica aqui no Morumbi, em São Paulo, né? Logo na entrada, uma entrada bem bonita, algumas lojas de flores, né? Sim, bora entrar no cemitério. Bom, aqui é a entrada do cemitério, né? Você pode entrar de carro e ir até próximo à campa aí do seu ente querido. Bem na entrada aqui, né? Lá em cima tem a parte dos velórios, que a gente vai respeitar. E aqui embaixo, né? Tem uma cafeteria e também uma floricultura, né? E uma área de estar. Bom, o cemitério é bem grande, né? Mas tem esses carrinhos elétricos aqui, que ficam transportando o pessoal para próximo aos túmulos. Bom, e se você pretende fazer uma visita, tá? É muito tranquilo. Eu não vou deixar referência de onde fica o túmulo, porque o cemitério tem bastante funcionário. E eles te informam facilmente, né? E com aquele carrinho elétrico, eles até te levam no local. Esse cemitério aqui tem bastante catavento também nos túmulos. Vai ser bem comum você encontrar. Vai girar agora. E é uma distração, né? Bonitinho. E vende nas lojinhas, né? Junto com as flores, vende também o catavento. É, o cemitério fica aqui no Morumbi, né? Pertinho do estádio do São Paulo. O cemitério bem cuidado, né? E mantém esse padrão, né? De igualdade, né? Não tem túmulos mirabolantes. É tudo parecido, né? Cada um está cuidado da sua forma. Uns com mais, outros com menos flores, né? Olha que bonito esse aqui. Um coração, umas flores amarelas. O famoso catavento, que também é bem comum nesse cemitério. Mas tudo também com uma certa simplicidade. E agora sim, estamos nos aproximando do túmulo da Hebe Camargo. Inesquecível na televisão brasileira, né? O carinho e o respeito que todos têm por ela até hoje é surpreendente, né? Mulher do selinho, do SBT, companheira de Silvio Santos. Está aqui, ó. Alguns familiares também. E a plaquinha da Hebe Camargo, que faleceu em 2012. Sempre coloco a mão, né? Para me conectar. Para sentir a energia, né? Eu sou uma pessoa bem saudosa, bem saudosista. Então, me bate muita saudade, tenho muita lembrança, né? Sempre gostei muito de televisão, que é a área que eu já trabalhei, né? E hoje aqui na internet, trazendo o melhor conteúdo para vocês. Bom, o Vôo na Frente é um canal turístico, né? E a gente mostra todos os lugares para você que às vezes não pode conhecer. Essa minha história com cemitérios começou na França, né? Quando eu fiquei sabendo que existia um cemitério chamado Perlachese, que era o cemitério mais famoso do mundo, né? Pelas pessoas que estão enterradas lá. E eu fui conhecer, fiquei bastante impactado. Tem no canal, né? O túmulo de Allan Kardec, túmulo de Jim Morrison, né? Representa muito para o rock e o Allan Kardec representa muito para a religião, para o espiritismo, né? E Edith Piaf e muitos outros. E lá na França, na Europa, né? É muito comum o turismo de cemitérios, de túmulos, né? As pessoas frequentam, passeiam, colocam nos roteiros turísticos, né? E aqui no Brasil, de certa forma também, as pessoas podem estar visitando. E eu sei que visitam, né? O túmulo dos Mamonas Assassinas, que a gente já foi. O próprio do Gugu Liberato aqui, tenho certeza que é muito visitado. No nosso canal tem também o túmulo do Chorão, do Champião, né? O do Pelé, do Rei Pelé. E todos esses lugares são, sim, turísticos, né? Independente da forma que se encontram, né? Às vezes a gente encontra um túmulo um pouquinho abandonado, como foi o túmulo dos Zacarias, né? Que tem vídeo no canal aqui e a gente mostrou também. Algumas pessoas não gostaram de ver o túmulo naquela situação, né? Mas faz parte, né? O tempo passa. E o importante é, se a gente tem um carinho por essas pessoas, se sente bem nesses lugares, que a gente também faça visitas, mesmo que sejam visitas turísticas, né? Por que não? Com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a lembrança, a nostalgia, não tem problema nenhum. Bom, e aproveitando que a gente tá aqui, né? No mesmo cemitério, Jet Sêmani, tá enterrado o Gugu Liberato, né? Inesquecível o Gugu Liberato. Então a gente vai rapidamente mostrar o túmulo dele, né? E se você quiser ver o vídeo completo, tem aqui também no canal. E agora sim, né? Chegando aqui no túmulo do Gugu, né? Inesquecível também. A gente não poderia dar uma passada, tá bom? É esse aqui, tá muito bem cuidado. Mais detalhes, se você quiser conhecer, tem um vídeo só dele no canal, tá bom? E tá aqui, entre todos os familiares, Gugu Liberato. E saudade, hein? Esse foi o túmulo da Hebe Camargo, né? Que mostramos aqui, homenageamos com muito carinho. Pra você, quando estiver em São Paulo, cemitério Jet Sêmani. Você pode estar conhecendo aqui o túmulo da Hebe, do Gugu. E outros também, tem bastante gente famosa, de notoriedade pro nosso país. Que foi enterrado aqui nesse cemitério. Tá bom? Obrigado a todos, gente. Valeu!